Olá, tudo bem? Meu nome é Caiminti e seja bem-vindo ao meu canal TNPFan, fã de filmes e séries. Aqui é um canal que dá notícias dos filmes e séries. Na sessão da tarde não vai passar filme na sessão da tarde, vai passar Copa do Mundo, não vai ter filme na sessão da tarde, vai passar Copa do Mundo. E seja bem-vindo ao meu canal TNPFan, fã de filmes e séries, dá notícias dos filmes e séries. Não vai ter filme na sessão da tarde, vai ter Copa do Mundo, filmes e séries. Aqui é um canal para ter notícias de filmes e séries. Até a próxima e tchau!